Como você falou, mais uma final. Acho que tem que fazer tudo diferente. Queremos conquistar esse título, esse grupo está muito focado. Não quero que seja da mesma forma que aconteceu no ano passado. Acho que foi muito duro para a gente o vice-campeonato. Fico feliz de chegar a mais uma final, mas queremos conquistar esse título de qualquer maneira. O importante é conseguir um bom resultado lá no Anacleto Campanella, estádio que pertence ao São Caetano, para poder, logicamente, ter a tranquilidade de decidir aqui no Santa Cruz, onde o Botafogo é muito forte, né Carlos Henrique? É, claro. É um campo neutro. O Santana ainda não vai jogar no seu campo. E trazer o resultado para o segundo jogo em casa e trazer a torcida ao nosso favor. Acho que se fizermos um resultado bom lá, vem mais gente aqui nos apoiar. Isso vai ser bom o Botafogo para a gente. E queremos ir... Sabemos da qualidade do Santo André, mas vamos para São Caetano tentar trazer o resultado para Ribeirão. Antes da classificação, a torcida do Botafogo colocou na internet um vídeo, colocou uma carta, dedicando quase um apoio incondicional ao time. E parece que é um momento em que o relacionamento de torcida e Botafogo está muito estreito, está muito forte. Queria que você falasse desse namoro com a torcida, desse apoio importante nesse momento de decisão. Foi muito bom eles ter passado esse apoio para a gente, foi fundamental. Sabemos da importância da nossa torcida. Eles deram um show aqui, passaram o vídeo, passaram todo o apoio, carta para a gente. O pessoal todo do grupo leu, viu o vídeo. Acho que é bom esse reconhecimento, esse estar junto, jogador e torcida. Que no começo do campeonato, às vezes, até tinha alguns torcedores que vinham mesmo para falar mal. Às vezes, não acreditavam no nosso grupo. Mas o nosso grupo batalhou e está esse apoio junto com a torcida. E a torcida está fechando o busão e está querendo ir mesmo para apoiar. E eu acho que isso é bom, isso é gratificante. Você vê a torcida querendo mesmo e está afim desse título que é importante para a gente. Carlos, o Botafogo está a 180 minutos. Ou melhor, vocês estão a 180 minutos de fazer história pelo Botafogo. Eu queria que você falasse um pouco sobre a ansiedade que você está no jogo, do primeiro partido neste domingo. Se vocês estão ansiosos para essa partida. De poder fazer história realmente com a camisa do Botafogo. É, como você falou, poder fazer história. Acho que é 180 minutos que vai ser de pegada, de intenso. Que todo mundo vai se entregar. Mas acho que com a final está bem tranquilo. Acho que o grupo nosso é novo, mas o pessoal está bem tranquilo em conta disso. Claro, eu quero que chegue o jogo logo domingo para entrar em campo, jogar, fazer o meu melhor e sair com o resultado. Mas eu estou bem tranquilo por ter uma final. Mas a ansiedade, claro, tem. Porque dá aquele frio na barriga, é lógico. Mas tem que ser bem tranquilo e bem focado. Carlos Henrique, você jogou no Vasco da Gama quando jovem. Ainda é jovem, né? 20 anos, mas mais jovem ainda o jogo começou lá no Vasco. Veio do Rio de Janeiro para o interior, Ribeirão Preto. Desesperava que em tão pouco tempo, um ano, já participarei de duas decisões importantes. No Sub-20 no ano passado e agora buscando uma vaga na Copa do Brasil. E o que significa o Botafogo para você? Para mim, eu passei em alguns clubes do Rio, Paraná. Mas aqui no Botafogo foi o que eu mais me identifiquei, né? Antes eu cheguei na final do ano passado, né? Joguei bastante aqui. E chegar mais uma final, para mim, eu fico muito grato. Eu fico muito feliz também, né? O Botafogo para mim foi o que me revelou, que me colocou profissional, né? Então, para mim, o Botafogo é o que me revelou, né? Eu sempre falo. E vai ficar marcante na minha carreira. E se Deus quiser, quero dar o título para o Botafogo, que vai ser muito bom. Então, estou vivendo um momento muito feliz dentro do Botafogo. Eu acho que esses dois anos agora, esses últimos dois anos, está sendo um dos momentos mais felizes que vivem dentro do Botafogo. Fiz bastante, disputei bastantes campeonatos. Eu ganhei cinco taços São Paulo. Então, eu acho que agora... E nunca consegui um título importante pelo Botafogo. Então, passei perto o ano passado. Aconteceu várias coisas que, infelizmente, não foram boas para mim nem para o Botafogo. Então, eu acho que chegou a hora de eu dar a volta por cima. E conseguir conquistar esse título inédito para o Botafogo. Então, eu acho que é para ficar marcado na história mesmo, para marcar meu nome na história do Botafogo com esse título. E dar continuidade no trabalho, que espero que por bastante tempo ainda, e com vários títulos. Bom, João, como você disse aí, você pretende dar a volta por cima, tem feito um bom campeonato, né? Pelo Botafogo. Tem sido um dos principais destaques. No ano passado, na final, teve aquele episódio lá com o filho do Rivaldo, Rivaldo Júnior. Eu estava, inclusive, em Mogi Mirim. Você empurrou o Rivaldo, teve pênalti, o jogo estava 2x2. Então, você sente que já deu uma volta por cima e que vai coroar essa boa campanha com o título? Eu queria que você falasse de toda essa situação, lembrando da final. O Botafogo, depois de um ano, na final de novo, de um outro campeonato. Então, a gente fez um excelente sub-20 o ano passado e conseguimos chegar até a final. Infelizmente, eu perdi a cabeça em um momento da partida e acabei sendo expulso. E, nisso, a nossa equipe depois perdeu a partida e não conseguimos conquistar o título aqui dentro de casa. Então, eu acho que eu estou conseguindo dar a volta por cima, tirar essa imagem que o torcedor, que alguns da diretoria têm da minha pessoa, eu, do João Lucas Atleta. Que é um cara explosivo, que perde a cabeça fácil. Então, eu acho que, nesse campeonato, eu estou conseguindo, estou tendo boas atuações, conseguindo tirar essa imagem da cabeça do torcedor. E espero coroar essa campanha maravilhosa que a gente fez aí com o título. Que é um título que o Botafogo não tem, que dá acesso até para a Copa do Brasil. Então, o time todo está focado, todo mundo sabendo o que quer, todo mundo sabendo o que precisa para a gente ser campeão. Então, é só chegar domingo, São Caetano, fazer o nosso melhor, impor o nosso ritmo dentro de campo, para a gente conseguir esse título. Ô João, eu queria que você falasse um pouco quais, na sua opinião, dificuldades o Botafogo pode encontrar no time do Santo André. Afinal, o Santo André tem o melhor ataque, é um jogo de melhor ataque contra a melhor defesa. Quais as dificuldades você acredita que o Botafogo pode ter nessa partida, a primeira partida da final? Então, eu não acompanho muito a equipe do Santo André, mas pelo pouco que eu vi, é uma equipe rápida, é uma equipe que tem um contra-ataque rápido e utiliza bem disso. Tem um meio de campo muito, que tem muita qualidade. Então, até o meu trabalho de hoje, a gente já fez um trabalho focado para esses contra-ataques rápidos, que eu acho que é o que mais vão atingir a gente no domingo. Espero que a nossa equipe esteja totalmente atenta, fazendo uma ótima partida, para a gente poder sobressair sobre a equipe do Santo André. Ali no finalzinho do treino, o pessoal sempre faz aquela brincadeira da trave, tem uma aposta com relação à barca de sushi, enfim. A gente percebe que o clima está muito bom na equipe. O clima está, apesar de ser um momento muito decisivo, parece que a equipe está muito tranquila. Você acha que bom humor ajuda em campo? Como é que isso, na preparação, contribui para o time? Sim, a nossa equipe, desde o começo do campeonato, está tendo uma tranquilidade. Mesmo quando as vitórias não estavam saindo, que estavam tendo alguns empates, a gente perdeu até um clássico. Então, o clima da equipe é totalmente de felicidade. Todo mundo feliz, contente, porque chegou a uma final de campeonato, que para muitos, como eu, é o meu primeiro campeonato titular como profissional, e já chegar a uma final, acho que não tem coisa melhor. Então, todo mundo feliz, sim, todo mundo descontraído. Tem um clima descontraído no grupo, mas todo mundo sabendo da dificuldade que vamos enfrentar domingo e que temos uma final a decidir. Você já ganhou alguma barca de sushi lá naquelas cobranças? Não, não, estou feio. Estou perdendo com o scout, cara. Está feio. Obrigado. 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 Obrigado.